Estamos super felizes e de quebra eu comprei um doce de leite, pra variar né gente, eu vou ser chateado né, porque a gente pagou e acho que a mulher deveria ter informado pra gente na hora que a gente foi comprar, olha hoje tá com horário modificado e tal, veja que é considerado a maior construção né, que ele fez aí, que ele idealizou, então realmente você pode ver que é muito importante. Olá viajantes, estamos começando mais um vídeo nesse canal, eu sou a Paula, e eu sou o David, e estamos aqui diretamente de Ouro Preto, isso mesmo, Ouro Preto, pra quem não viu, a gente mostrou no vídeo anterior, a nossa vinda de BH a Ouro Preto, mas como a gente chegou muito tarde aqui, a gente só fez algumas primeiras impressões, fomos no mercado, mostramos algumas ruas aqui, mas hoje nesse vídeo a gente vai mostrar tudinho pra vocês que a gente conseguiu fazer em um dia só né amor? É isso aí, bom agora a gente tá saindo aqui da onde a gente tá ficando né, que é o Airbnb que a gente alugou, a gente até comentou e mostrou um pouquinho no outro vídeo, é, a gente vai? Agora a gente vai fazer a retirada do nosso passaporte, pra fazer a Estrada Real, porque a gente vai passar por todas as cidades da Estrada Real, e a gente vai pegar os carimbos, e a gente vai retirar o passaporte aqui em Ouro Preto, tá? É, a gente utilizou o site da, como que chama amor? Do Instituto da Estrada Real, lá tem tudo certinho, mostrando aonde é, que retira os pontos, tudo certinho, catalogado certinho pra gente fazer. E então estamos indo lá, é 300 metros aqui da, da pousada, da, da República, onde a gente tá ficando, então vamos lá retirar esse passaporte, tem 4 pontos de retirada, a gente escolheu esse que era o mais perto, então vamos lá retirar o nosso passaporte, uuuuh, rumo à Estrada Real, tamo muito felizes, você tá feliz amor? Demais, 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 e enquanto isso a gente vai andando aqui pelas ruas, até chegar lá, vai mostrando um pouquinho pra vocês aí, e aí hoje o que que a gente vai tá mostrando, né, e conhecendo também, a gente vai, é, está indo até a praça principal, vai ter que, tá bom, é, vai, também vai visitar algumas igrejas aí, e aí a gente vai mostrando tudo pra vocês aí, cada local que a gente chegar. Gente do céu, eu tô com um pouco de frio, lá vem meu cabelo, e aí eu tô acostumada a lavar e secar, né, mas hoje eu não sequei, agora eu tô com um pouco de frio, será que tem que subir aqui? Pode ser aí ou pode ser aqui. Vamos ver, é aí mesmo. Ó, deixa eu falar um negócio, minha perna tá doendo, viu, ontem andamos só um pouquinho, aqui é muita ladeira, mas vale a pena, né, mas a minha perna tá doendo pra caralho. É até porque nós não tá, não tá muito acostumada a ficar andando tanto igual a gente andou, né, como lá no outro, na outra cidade que a gente tava, que era igual, a gente não andava tanto, assim, de pé, é, geralmente era mais de ônibus ou de, de carro, né, de carona, no caso, com a anfitriã lá, agora a gente tá tendo que andar aí, aqui, ainda é, tudo subida. E uma parte também que, assim, nos chama muita atenção, que eu até comentei no vídeo passado, né, mas não tem como não repetir isso, é que ele se preocupa muito com a parte de decoração, é igual essa daqui mesmo, por mais que são flores artificiais, mas, né, dá um charme diferente aí na construção, é, tem várias luminárias também, ó, igual aquelas ali, de noite também dá todo um charme, porque a luz, ela fica, tipo, uma meia luz assim, algumas ficam piscando, né, então dá aquela, dá aquela sensação mesmo de, de você tá numa cidade como se fosse do interior mesmo, né, apesar que é do interior, né, não tem? Será que tá certo? Deixa eu ver. Tá? Eu sou o Larry, né, o que eu peço? Ai, é bonitinho demais, mas como hoje é domingo, tá bem paradinho, por enquanto, né, apesar que é domingo é dia dos pais, então as pessoas não costumam sair muito, costumam reunir nas suas casas, né, mas a gente acha até melhor, porque aí fica menos movimento, a gente consegue mostrar com mais clareza os lugares, e de canto a canto aqui pra vocês, né. Ó, e essa rua aqui, é, já é uma rua que começa a ter um pouco mais de movimento, porque aqui já tem alguns restaurantes, né, É, a rua que será a rua principal. Se a gente não me engana, é uma das ruas principais do centro, parece que dá até pra ver o pôr do sol, não sei se a gente vai conseguir, né, pegar, registrar essa, esse momento aí, Mas aqui, você pode ver que já tem bastante restaurante, ó, tem um restaurante aqui, voltado pra parte de pizza, ali em cima tem um outro, logo acima tem um de chocolate, uma chocolateria, cafeteria. Bom, e a gente acabou de chegar aqui no lugar que a gente vai pegar o passaporte, ó, é nesse lugar aqui, ó, chama Aqui de Minas. Aí aqui o local, ó, é uma doceria, vem de cachaça também, vem de queijo, e bastante coisa. Então, vamos lá pegar o passaporte e mostrar pra vocês, ó, aqui já tem uma, um adesivo aqui da estrada real. Bom, e a gente não conseguiu pegar o passaporte porque precisa de um quilo de alimento. Na verdade, eu tinha visto no celular e eu acabei esquecendo. Então, precisa de um quilo de alimento pra poder retirar o passaporte, né, que é uma forma de contribuir aí, provavelmente com alguma associação. Então, a gente vai lá no supermercado, comprar o quilo de alimento e... Não pode ser sal, nem fubá, nem farinha, se eu não me engano. E aí, no caso... Ele tem uma gelateria, ó. Eu gosto de gelateria. E aí, no caso, seria dois quilos, né? Isso, aham. Aí, no caso... Olha que lindo! Olha ali uma gelateria. Tem um corredor cheio de flores artificiais, claro, né, mas é bonito. Bom, a gente achou aqui a lanchonete, padaria que tem os mantimentos que a gente precisa de comprar ali pra poder... Vamos ver o preço. É, vamos ver quanto que é. Lá atrás, gente, ó, é o Museu da Inconfidência, tá? Na hora ali eu não lembrei, mas depois a gente pesquisou aqui. E também ainda não abriu, ó. O que a gente pesquisou na internet é que a entrada é gratuita, vamos ver, né? É. Depois a gente vai lá, agora a gente vai focar em comprar o alimento pra gente poder... É, retirar o passaporte pra depois a gente ficar mais tranquilo e conhecer os lugares. Então, vamos ali ver quanto que é. E aí, a gente já fala pra vocês se deu certo. Bom, deu certo. Dá pra Paula comprar as coisas lá, ó. Ela tá vindo aqui, vamos ver quanto que ficou. Bom, não ficou o preço de mercado, mas não deu tanta diferença. Aí eu comprei dois macarrões, saiu R$5,40 cada macarrão e um açúcar refinado, R$7,50. Um pacote de açúcar. Então, assim, deu diferença, mas não foi tanto. As outras coisas estavam mais caras, tipo feijão, arroz, é bem mais caro do que no mercado. Daí eu comprei macarrão, que é bom, né? Eu acho que eles fazem a cesta básica, enfim, não sei o que eles fazem com esses alimentos. Mas vamos lá pegar nosso passaporte. É legal que a gente chega lá, a mulher já fala assim, ó. Você tá lá olhando, ela fala assim, passaporte, moça? Como se... Aí eu falei, é lá, eu te indico tal, tal coisa. Ela vai te orientando o que é o alimento mais em conta pra poder fazer a troca do passaporte. E vamos lá. Vamos lá pegar o passaporte. E aí depois a gente continua aí mostrando e conhecendo aqui o centro. Olha que legal. Ai, que legal. E estamos chegando aqui de novo para a retirada dos nossos passaportes. Nossa, é muito bonita essa rua, não é? Ai, qual rua que não é bonita aqui? Olha ali, ó. Aquelas também é de verdade, as flores. Né? Ali, ó. Ai, ai. Ó, tem um subway. Ó, tem um subway em cima do lugar onde que a gente vai. Na hora eu nem tinha me tocado. Bom, a gente chegou aqui agora. A Paula vai pegar o passaporte aí pra gente começar a nossa... Nosso trajeto aí na Estrada Real e já carimbá-lo. Bom, a loja aqui ela é super charmosa, ela tem vários doces. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Doce de leite. Doce de leite em pedaço. Ah, que legal. Esse aqui é doce de leite com abacaxi. Esse queijo aqui. Ó, a moça, a gente veio pegar aqui o nosso passaporte. A moça já que embriagar, pô. Vamos ver. Você aceita o Chiqui? Não, muito obrigado. Você aceita o Chiqui? Você aceita o Chiqui? Nossa. Experimenta. É não, só suja de pico. É muito bom. Muito bom. Nossa, muito bom. Muito bom. Apesar que nem é preciso de um café, né, mas... Só tem pó de café aqui. Só tem pó de café aqui. Maravilhoso, gente. Gostoso, né? Muito bom, muito bom. Obrigada, viu? Só duas, duas. Bom, então, aqui ó, continuando mostrando pra vocês aqui. Ela tem bala de doce de leite em palha. Hum, eu queria um trem dessa aqui, ó. A Paula já tá querendo comprar o licor, cara. Mas não é muito caro. Tipo assim, é R$ 80,00 o licor, a garrafa. Mas não é, tipo, é muito bom. É, pra quem gosta de um exemplo assim, igual a Marula. A Marula é bem caro a garrafa e é bem gostoso. Esse é bem estilo a Marula, a textura é grossa, sabe? Pra todos. A garrafa é bem bonita, aquela lá de cima, não é? É, aquela lá de cima. Vamos pegar a garrafa aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Vamos por que você venha, pra presentear um amigo, um familiar. O licor que a gente experimentou é esse daqui, ó. Chama John. É 500ml, R$ 80,00. R$ 85,90, na verdade. Esse John aqui. Ele é o melhor do mundo. E esse daqui, ó, também é licor. Só que esse aqui, ah, é de doce de leite, é R$ 79,90 também. Os dois são licor. Um é R$ 79,90, o outro é R$ 85,90. É? Vou pegar aqui um. Tchau, obrigado. Estamos super felizes e de quebra comprei um doce de leite. Ah, pra variar, né, gente? Ela não consegue. Doce. Gente, ó. E além do passaporte, a gente já tem o nosso primeiro carimbo. Ai, é verdade. Olha que lindo. Super felizes, emocionante, gente. Muito emocionante. Muito legal. É algo que a gente esperava há muito tempo. E então, bora agora, né? Agora, oficialmente mesmo, ó. Temos até o passaporte. Começar a estrada real aí. E a gente vai desbravar aí, né? Essa estrada que a gente vai fazer pelo caminho velho. E, bom, então, passaportes na mão. Agora vamos conhecer um pouco aí, aqui do centro. Um pouco das construções. Aqui das igrejas, do museu. E a gente vai mostrando aí, tudinho pra vocês aqui nesse vídeo aí. E, se você não é inscrito ainda no nosso canal aí, se inscreve e... Deixa o like. Ative o sininho aí pra vocês receberem os próximos vídeos. E pra vocês acompanharem também essa série aí que a gente vai começar aqui agora. É... Em Minas Gerais. É... E pra quem aí também não sabe, tá, gente? Nós não somos mineiros, mas a gente já se considera mineiros. Porque o nosso sotaque é de mineiro, né? Porque eu sou, posso dizer assim, descendente aí de mineiro, né? Porque a minha mãe é mineira. Porém, a gente também fica na divisa ali. 15 quilômetros da nossa cidade já com meninas. É, a nossa cidade natal. E aí, acompanhando a gente nessa série. E comentando também, dando aquela força pra gente aí. E se você tem um amigo que curte também esse conteúdo de viagem, compartilha com ele. Vai nos ajudar bastante. Compartilha com os amigos, com a família. Então, bora conhecer aí esse centro lindo aqui que a gente já mostrou um pouquinho pra vocês. Mas agora a gente vai mostrar com mais detalhes. Bom, e a gente vai subir aqui agora no Museu da Inconfidência. É gratuito. E a gente só vai confirmar como que funciona, né? Se pode filmar. Não pode não. Só. Foto sem flash. Filmar não pode. Não pode filmar. Então a gente... Só foto sem flash. A gente vai conhecer. E depois a gente volta pra falar pra vocês como que foi. E finalizamos aí a visita. A gente só não conseguiu captar imagens lá de dentro. Porque não pode, mas a gente... De vídeo, né? É, de vídeo, isso. Mas a gente conseguiu fazer algumas imagens. Mas a gente conseguiu fazer algumas imagens de foto. E a gente vai colocando pra vocês aí. Bom, e é isso, gente. Vale muito a pena se a gente for ficar lá o dia inteiro. Dá pra ficar o dia inteiro. Com certeza. De tão grande que é o acervo aqui do Museu da Inconfidência. E essa praça aqui que a gente tá. É a Praça Tiradentes, como a gente disse. Ela já chamou Largo da Matriz, já chamou Praça Dom Pedro II. E agora ela é nomeada a Praça Tiradentes. Há ruídos, assim, murmurinhos. Há um conflito de informações de que aqui teria sido exposta a cabeça de Tiradentes. Pra quem não sabe, essa cabeça foi roubada. E até hoje não se sabe o que aconteceu com ela. Então é um mistério. Chegando dessa parte aqui, a gente já começa a visitar. Tá aqui a exposição. É, que tá tendo uma exposição de obra contemporânea. Que ela é bem legal, ó. Que ela vem de lá do Museu da Inconfidência. Vem por essa fita e começa aqui, ó. Aí a moça comentou com a gente que é uma obra referente à ancestralidade do autor, né? Dessa obra aí. Então, é bem legal. E ela é feita com tudo com material que a própria natureza descarta, né? Vamos dizer assim, peças secas, palhas. Então é tudo feito dessa forma. E aqui essa é a vista, muito bonito também. O pessoal vem aqui tirar foto. A vista é bem, bem bonita. Gente, quando a gente fala que é bonito, meu, não dá pra expressar o tanto que é bonito. Hoje tá bem movimentado. A gente achou que não ia estar, mas está bastante movimentado. Agora a gente vai conhecer a igreja Nossa Senhora do Carmo. Eu não sei se pode filmar. Vou perguntar, mas acredito que não. Porque aqui eles não costumam deixar filmar dentro das igrejas, dos museus. É ruim, né? Porque a gente queria mostrar, mas não pode. Aqui, ó, é a igreja Nossa Senhora do Carmo. E ela não é uma igreja estilo barroco e sim rococó. Ali do lado, ali do lado, tem o museu do oratório. As duas, os dois lugares, eles têm uma taxa de visitação, que é R$ 8,00 inteiro e R$ 4,50. A gente não vai entrar nessa. A gente vai deixar pra entrar na que a gente quer conhecer, que é a São Francisco de Assis. Que é uma das maiores realizações do Aleijadinho. Que é o artista, né? Que fez as esculturas de lá, que lá já é uma arquitetura barroca. Então, aqui é do lado de fora, que é o que a gente vai mostrar pra vocês dessa igreja Nossa Senhora do Carmo, tá? Que fez as esculturas de lá, que é o que a gente vai mostrar pra vocês dessa igreja Nossa Senhora do Carmo. Que é o que a gente vai fazer agora? Pausa para... Pausa para a banana. Porque a gente já disse que a gente tentou se alimentar melhor. E depois a gente vai sair do Centro Histórico e procurar um lugar mais distante, né? Mais afastado do Centro Histórico pra almoçar. Porque... E depois de ver essas imagens aí, lindas aí, né? Aqui do Centro Histórico, aqui da Praça Tiradentes, do... Como é que chama aqui mesmo essa igreja? Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo. A gente vai fazer um lanchinho aqui e já já a gente vai procurar um restaurante aí mais econômico pra gente poder almoçar, né? Com certeza que não será no Centro Histórico, né? Porque... É. É. Na verdade é legal por conta da economia local, mas a gente é mochileira e a gente procura lugares mais econômicos. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sabiam, deixa aqui nos comentários pra gente, se vocês sabiam que Ouro Preto era chamado de... Vila Velha. Ahá, estudei. Essa eu estudei. Nossa, é friando. É, e o tempo deu uma fechadinha, tá ventando um pouquinho. Não frio, mas assim, tá bem fresquinho. Ventando. É, tá um ventinho. Aí, nessa parte aqui, por ser a parte mais central mesmo, vocês podem ver que tem um movimento bem maior. Tem várias lojas aqui também nessa área, né? Então, lojas tanto de comida quanto a parte mesmo de artesanato. Olha que legal, essa loja de pedras. Que coisa de pedras. Dois reais das pedras, muito legal. A vó da Paula não pode ver não. Aí, essa loja aqui é uma loja casa de joias, ó. Aonde eles vendem vários tipos de pedra, vende a parte de prata também. Bem legal. Ó, aqui já tem um artesão, ó. Faz artesanato com cobre, bem legal. Drogaria? Uma drogaria aqui também. Drogaria tiradinha. Do lado de cá, uma drogaria. Bem típica aí, né? De ouro preto. Bem típica. Ah, e essa daí deve ter a feirinha de pedras. Ah, que legal, olha. Olha, a gente chegou aqui, olha, a gente não sabia, ó. Chegamos aqui na feirinha. Eu estava no meu checklist, mas eu ainda não tinha colocado no GPS. A gente chegou porque a igreja é ali, ó. São Francisco de Assis é ali. E aqui na frente a gente tem a feirinha de pedra de sabão. Então a gente já aproveita aí e mostra pra vocês. Antes de chegar lá na igreja, a gente vai mostrar pra vocês aqui um pouquinho da feirinha aqui. E é dos produtos de pedra de sabão. Nossa, que legal. Olá. Bom dia. Bom dia. Olha aqui. Tem algumas, tipo, algumas miniaturas de panela. Aqui tem algumas canequinhas, ó. Nossa, que legal, hein? Pedra de sabão, muito legal. Pedra de sabão. Não é pedra de sabão, não. Olha que legal. Um panelzinho, cascacinha. Um panelzinho, cascacinha. Esses aqui já é mais coloridos. Olha, um jogo de xadrez. Panela de pedra, né, que tá na moda. Tá na moda, né? Porque é muito bom, né? Mas tá na moda. Agora a galera tá querendo usar mais, né? Mais natureba. É, mas é melhor porque não tem... Nossa, olha esse quadro. Todos químicos. Olha esse quadro, né? Esculpido ali. Várias áreas, várias vistas de ouro preto. Aqui, aquele... Como se fosse aquele xacariz. Lá. Não, dá vontade de pôr a mão em tudo. Mas não pode pôr não, né? Adivinha. E, Paula. Tudo que é pôr a mão. Tudo eu quero... Olha, que bonitinho. Olha, miniatura de um... Fogãozinho a lenha. Aqui tem alguns... Também alguns animaizinhos, ó. Tem... Tem gato. Os elefantes. Elefante. Ai, que legal. Nossa, muito bonito. É, como eu comentei, né? Até num que tinha lá... Perto da igreja do... Nossa Senhora do Carmo lá. Gente, deve ser um... Um trabalho muito grande, né? Quem entende aí... Coloca aí nos comentários. Porque, olha... Pensa, você esculpir numa pedra. Olha aqui. Fica lisinho mesmo, ó. É esculpir que chama? Poxa, não é. O que que é, gente? Esculpir? Talhar é madeira. Talhar? Talhar? Vou entrar aqui... Pra poder mostrar mais na parte... Central aqui. É, isso daqui já é um estilo um pouco diferente. Ó, mais colorido. Tem uma parte de pratos. Muito legal. Mas aqui tem alguns, ó. Que são chaveiros. Com as iniciais. Muito bonito. Tomou muito legal. Muito legal. Obrigada. É a banquinha dele. Tá? Tá ótimo? Nada. Lavrar. Lavrar, né não? Lavrar? Será? Não sei. Lá em Iguape, a gente falou sobre... O ídolo de Iguape. Que foi lavrado na pedra. Lembra? É, pode ser. A gente tá em dúvida, viu? Olha, essa aqui... Essa aqui tem tipo umas máscaras. Eu não sei. Parece que é... De pedra? Acho que é tudo de pedra, né? É, essa daí é de pedra também. Muito legal. Ó. Olha aqui. Aí, pai. Qual você quer? Não quer, bicho. Ó, nessa parte aqui, ó. Tem mais jogo de xadrez aqui, ó. Esses aqui já é um tom mais pro lado da madeira. Outro tonel. Pedra, pedra mesmo. Ó, tem até porta-retrato, gente, ó. Porta-retrato. Ah, que legal. Aqui tem a... A escuta... Tem a parte da pedra e tem a pintura da vista de ouro preto. Essas aqui já são mais complexas, ó. É, filha, né? Contemporâneas. É. Ah, muito legal. Tem alguns que estão fechados. Pode ser por causa do horário de almoço. Ali já tem uma banca específica só de panela de pedra, ó. Bem bonito. Bem bonito mesmo. Nossa, olha o tamanho dessa máscara. Nossa. Gente, olha o tamanho dessa máscara. Não põe a mão, não. Olha aqui essa talha, que linda. Nossa. Talha de pedra. Vê essa maneirinha? Vê essa maneirinha. E ali também, ó. Tem um... Pessoal que faz... É... Colares. De pedra. Olha aqui. Aqui já é uma parte onde a gente tem alguns santos, ó. Tem uma chaveirinha. Tem uma chaveirinha. Tem uma chaveirinha, né? Lembrancinha de 5 reais é pra todo mundo. Ah, tá. Ó, a moça acabou de falar aqui que aqui tem lembrancinha a partir de 5 reais. Tem uma chaveirinha. Olha que legal. Uma chaveirinha. Uma fontezinha. Ela falou que só não tem dinheiro. O resto tem. Aqui, ó. Tem uns chaveirinha aqui. E o que esse daqui já é de madeira. Madeira. Bem bonitinho, né? Bem bonito. Bem trabalhado, assim, as peças, viu? Tem umas camisetas também. É, do lado de cá tem algumas camisetas. Mais pedras. De anéis. Olha esses altars. Esses altars. Também bonito. Ó, moça, tô aqui, tá dentro? As moedas antigas aqui, ó. Notas. Bom, essa daí é um pouquinho da exposição aqui da... 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 Da feira aqui de pedra-sabão. Então é muito bonito que as artes que eles fazem. E... Muito obrigada. Comida típica mineira. Comida típica mineira. Trinta e dois reais à vontade. Bom, né? Muito bom. Agora a gente chegou aqui na igreja... São... Vai. São Francisco... De Assis. De Assis. Acertei, ó. Acabamos de chegar... Entrar aqui, né? Vai entrar aqui. E a arquitetura dela é o quê? Bar. Nossa, aí é muito detalhe. É muito grande. 15 reais, aí você visita o Museu do Aleijadinho. Como que é? 15 reais você visita o Museu do Aleijadinho. Isso. Três igrejas. Onde que é o Museu do Aleijadinho? O Museu, no caso, tem um circuito. Tudo, né? É verdade. É obra mágica. É isso. É essa. Lá embaixo vai ter um... Vai ser contado. E no... Vai ter obras dele. Vai ter um... Quatro Reões, um crucifixo e um salvador de espécie. Ah, que legal. Obrigado. Tem que ter isso com essa história da igreja, né? Não, hoje não. Obrigado. Obrigado, viu? Vamos ver se elas querem pagar pra ele ou só. Vamos ver. Isso aí. E essa construção, ela foi feita pelo, né, artista aí Aleijadinho, né? Um dos principais aí nessa parte da construção barroca, né? A igreja se torna bem menor. E a Paula? Tá com fome. Tô com fome, mas a gente vai visitar o Museu do Aleijadinho, né? O Museu do Aleijadinho, ele é três locais, que é a paróquia Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição, aí é a igreja de São Francisco de Assis, igreja Nossa Senhora das Mercês e santuário da Nossa Senhora da Conceição. Então é R$15,00 você paga. Pra visitar os três locais. Pra visitar os três, R$15,00 por pessoa. Então fica R$5,00 cada local de visitar. Aí o primeiro é aqui, né, no São Francisco de Assis. Depois tem a outra igreja que é aqui, desse lado. E de cá tem onde parece que ele tá enterrado, se eu não me engano. Aí a gente vai mostrar pra vocês. Aí nessa daqui, ó, já pode filmar, só não pode filmar com flash. No caso, como a GoPro não tem flash, então a gente vai conseguir filmar tranquilo. Bom, aí a gente vai entrar aqui, ó. A entrada é aqui. Aí, pra comprar o ingresso pago aqui. E aí a gente vai entregar aqui, ó. Aí a gente vai passar o... Entrega lá. Aí a gente entrando aqui, ó. Que é a parte interna. Entrando aqui, ó. Já é a igreja. Lá tem a parte do altar. E assim, é muito bonito, hein. É muito detalhe. E aqui é considerada uma das maiores realizações de alemão. Isso, essa igreja aqui é considerada a maior construção, né. Que ele fez aí, que ele idealizou. Então, realmente, você pode ver que é muito perfeito. Porque tem muito detalhe. Tá vendo? Tem uma pintura no teto. Aí tem esses detalhes nas laterais. Bom, a gente vai até lá na frente pra poder mostrar pra vocês. Realmente tem muitos detalhes, tá? Porque, né, como foi algo que, acredito que ele projetou ali com muito cuidado, né. E ele se atentava muito aos detalhes. Então, você vê que realmente tem muita coisa, assim, ó. Tem muita detalhe em dourado, como vocês podem ver nas imagens. Então, essa parte aqui é a parte de trás, ó. Lá em cima tem uma parte, né, que é como se fosse um segundo andar. Tem esse lustre. Que é muito bonito. É muito, muito bem trabalhado, viu. Ele era muito... Olha os detalhes. Aqui tem uma parte aqui, ó. Tem tipo um... Uma... Como é que eu posso dizer? Tipo uma sacadinha. Aí ele é tudo esculpido em pedra, ó. Olha os detalhes dos anjinhos ali, ó. Aquela parte. Gente, olha a perfeição disso. Eu não sei exatamente quantos anos que demorou pra ser feito. Você sabe quantos anos demorou pra ser feita essa igreja? Oi? Quantos anos? Não lembro de novo. Ah, a gente vai procurar e fala pra vocês... Quanto tempo que demorou pra ser feito. Não. A gente vai procurar e deixar pra vocês depois. Mas assim, eu acredito que foi muitos, muitos e muitos anos. Porque é muito detalhe. Ó. Já nessa parte de cá. A gente tem aqui a parte mesmo do altar, ó. É bem grande. E... E ela tem uma sensação de ilusão mesmo. Porque quando você tá de longe. Não sei se vocês perceberam. Mas quando você tá de longe parece muito grande. Quando você tá perto. É tipo, é grande. Mas não tem a aparência que é tão grande, sabe. Então ela passa essa sensação mesmo. Pelo menos foi a que eu tive aqui. É muito bonito. Olha a parte do teto. Nessa parte aqui do teto, ó. Ele já tem algumas esculturas. Que eu acredito que é em pedra mesmo. Como que foi feito isso lá em cima, gente? Olha lá. Ali naquela parte ali, ó. É a pintura. E na parte de cá já é a escultura. É muito grande. Muito bem feito. Perfeito. 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 E aí, o que que você achou? Bonito. Muito bonito. Nossa. É igual que a gente tá falando. A gente nem consegue imaginar. Eu achei aqui na internet que ela foi construída em 1776 e concluída em 1794. Então foi concluída em 1774. 1774. 94. 1794. 1794. Então que ela foi concluída. Então pra vocês ter uma base aí de quantos anos, né? Que levou pra ela ficar pronta com todos esses detalhes aí. Bom, e vindo num corredor aqui à esquerda, a gente chega numa outra exposição que tem aqui, ó. Tem algumas pinturas do aleijadinho aqui, ó. Né? E aqui também tem mais uma obra aqui que é referente ao São Francisco lendo a... Nesse caso, essa aqui, né, ó. Essa daqui é o São Francisco lendo as regras a São Lúcio. Essa de cá é a visão de São Francisco. E essa daqui é São Francisco de Assis. A CIDADE NO BRASIL Bom, então depois de conhecer aí, né, essa obra-prima, literalmente, né, muito, muito, muito bonito Bom, a gente não conseguiu contar muito aí, né, da história do local Pelo fato de que a gente não é historiador, mas assim, realmente tem uma importância muito grande aí E uma obra, como vocês podem ver aí nas imagens, rica em detalhes, né Bom, agora a gente vai almoçar, porque a Paula já tá com fome, eu sou... Eu fico mal-humorada É, eu sou meio assim, eu fico muito focado na questão de gravar, de conhecer os lugares Então acaba que eu nem vou me sentindo muita fome A gente recebeu um papelzinho de um restaurante que chama Tiradentes Então, a igreja é aqui, ó, onde a gente tava, né, aqui atrás Aí, subindo um pouquinho aqui do lado esquerdo, ó, tem uma escadaria, o restaurante fica lá em cima E eu pesquisei também na internet, fala que... Aí, tipo, eu pesquisei na internet, falava que o restaurante Tiradentes é um dos mais baratos Aí, a hora que eu fui ver, era o mês do papelzinho É, aí a gente vai até ali para poder ver Isso, para poder ver se tem lugar, porque parece que tem até uma fila lá O valor é 32 reais por pessoa, à vontade Então vamos lá ver E a Paula ia comentar que a gente já economizou ontem Então hoje a gente vai dar o... E amanhã a gente economiza de novo Vai dar o luxo aí de comer uma comidinha mineira aqui em Ouro Preto Então vamos ver lá como que é A gente já deixou as coisas na mesa ali Agora a gente vai dar essa aqui na parte de baixo para poder servir Vamos ver como que é a comida lá Agora a gente não podia sentar aqui embaixo, a gente está lá em cima Pode sentar aqui? Pode sentar aqui? Pega lá as coisinhas Pega as coisinhas Mãe, e a Paula pediu para a moça para ver se a gente não consegue sentar aqui embaixo É mais fácil para a gente poder pegar aqui o prato Então vamos pegar as coisinhas lá em cima e já volta aqui Bom, a gente trouxe as coisinhas aqui para baixo para ficar mais fácil para poder pegar aqui Olha, Viti, olha Aí é servida aqui A gente vai pegar a comida aqui Depois a gente fala para vocês se é bom ou não, ó Bom, e já pegamos aqui o nosso... uma serra Olha, é... como a Paula comentou a comida aqui ela é feita na palha de pedra Aí tem feijão tropeiro, beterraba, peguei tomate também, mandioca frita e linguiça E a Paula pegou uma serra ali da mantequeira, olha Só tem isso aqui de arroz, olha Só um pinguim Isso aqui é mildo, pé de porco, eu acho Carne de porco e linguiça Feijão tropeiro, salada e mandioca E depois de almoçar a gente ia terminar terminar aí a... Tô brava O... como é que fala? O tour aí no Museu do Aleijadinho Mas, infelizmente, eles modificaram aí os horários Que, pelo menos, que constava lá nos informativos, no Google e até ali mesmo, né? Onde a gente foi comprar o ingresso, ó Então... Aí, o que que acontece? Os horários lá, eles estavam do seguinte, do dia dos pais É... da... parava o horário de almoço Que era tipo 1h30 e aí eles voltavam 1h30, na verdade Parava acho que meio-dia, voltava 1h30 e ia até às 5h Só que aí, né? Resolveram modificar aí... É, ainda, ó... O horário Aí, segunda-feira é fechado E aí volta só na terça Mas aqui falava que era da 1h65 Isso, da 1h65 Aí, como a gente tava com... a Paula tava com bastante fome Eu também comecei a ficar um pouco com fome A gente decidiu almoçar primeiro e depois vim Mas, infelizmente, tá fechado A gente vai mostrar só do lado de fora pra vocês A gente ficou chateado, né? Porque a gente pagou E acho que a mulher deveria ter informado pra gente Na hora que a gente foi comprar Olha, hoje tá com horário modificado e tal Sim Mas não foi informado, então... Mas, enfim, né? Imprevistos acontecem Essa daqui, ó... é a igreja da Nossa Senhora das Mercês e Perdões E ela fica virada pra rua de baixo Então a gente vai descer nessa rua aqui, ó... A outra igreja que a gente tava É... a de cima lá Ela tem uma saída E aí sai... já sai praticamente de frente pra essa daqui Nas costas daquela lá já sai... É... de São Francisco de Assis Já sai nessa outra aqui que é... É... das Mercês Olha aqui essa vista Bem em cima já é o bairro, né? Mais novo E aqui é o bairro mais antigo Então... vamos... entrar aqui nessa ruazinha que tem aqui, ó... Pra poder... ver a frente da igreja ali E a Paula tá chateada, gente Tô, né? Porque eu fiquei querendo comer... E... Mas é porque... é assim, ó... Não que só eu fico mal-humorada Mas eu sinto mal Porque a minha glicemia, ela baixa E aí por isso que eu queria almoçar Mas se a abençoada da pessoa que vendeu Tivesse avisado, né? Mas como desde dizem, previstas acontecem E aí não tem como a gente fazer nada, né? Se a gente for ficar mais um dia por aqui Daí a gente vai ter como ouvir Sim, a gente volta pra poder... Com os nossos ingressos que a gente já tem Pra poder mostrar... Pra vocês aí a parte de dentro Mas assim... E a gente tava baseada aqui no Google também, né? Nos horários a gente tava seguro que ia ser assim Mas não foi Mas assim... Aqui da parte de fora já dá pra ver, né? Um pouco ali da... Da igreja, da construção Da entrada... É... Mas é bonita lá dentro, né? Mas infelizmente não vai ser... Pelo menos nesse vídeo Que a gente vai conseguir mostrar pra vocês E o tempo hoje deu uma boa fechada, ó Tá até esfriando já Então... Vamos descer aqui mais um pouquinho Pra poder mostrar ali A frente da igreja pra vocês E aqui é a frente da igreja Que tem essas escadarias... Essas escadas, né? Essas escadarias aqui Que chega lá na igreja E é engraçado que ela fica virada Como se fosse pra uma rua, ó De... Como se fosse uma rua sem saída, na verdade, né? Mas... É muito bonito também Bem alto, né? Nessa parte de baixo aqui Ela fica bem alta Mas é isso Agora a gente vai procurar ali O outro endereço Que a gente... É... Ficou de visitar também Que é a Basílica Eu acredito que lá vai tá fechado também Mas... Vamos ver, né? Quem sabe? Às vezes pode ser que esteja aberto Então... Essa ideia é um pouquinho Da igreja da Nossa Senhora das Mercês Eu aqui sentada Dei o olho pro lado E o que que eu vejo? Gente... Valoriza ele, por favor Porque ele tá lá, ó Filmando em cima do muro Na grade A igreja que tá... Caça com gato, né? E depois aí de ver A Nossa Senhora das Mercês Lá de fora, né? Infelizmente tava tudo fechado De cima do muro De cima do muro, é Tive que subir lá pra tirar umas fotos Depois se vocês quiserem ver as fotos Você dá uma olhada lá no nosso Instagram Bom... Então... Todas as igrejas Elas se fecharam hoje, né? Estavam fechadas hoje, infelizmente Às duas horas Inclusive foi bastante inusitado isso Porque o turista chegou E chegava nas portas das igrejas Porque não foram... Foi mudado no Google, né? Igual eu falei Conforme a gente ficou triste As outras pessoas também ficaram, né? Porque tem gente que vem só um dia Só vem no bate e volta E pensa em chegar aqui Tá tudo fechado É isso mesmo Bom, então O vídeo vai ficando por aqui Era... Ele sempre fica triste É normal, gente Já vai acostumando Era pra gente ter mostrado mais Mas a gente vai mostrar mais, amor? Vai sim, com certeza No próximo vídeo aí A gente vai mostrar outros locais Que a gente não conseguiu conhecer hoje Mas acredito que hoje a gente Conheceu lindos lugares Como vocês viram aí nas imagens, né? É um lugar muito importante aqui, né? Que é uma obra-prima aí do Aleijadinho E da história também de Ouro Preto E do Brasil Isso E a gente fica aqui Vivendo em viagem Até a próxima! Até a próxima!